Meditação para o dia 8 de dezembro A Mãe da Santa Esperança Mãe da Santa Esperança, e esperança até dos desesperados, é Maria Santíssima, cuja Imaculada Conceição celebra hoje, entre os esplendores da liturgia, a Santa Igreja de Deus. Toda bela sois, Maria, e a mancha do pecado não existe em vós. Assim canta hoje a prece litúrgica, e, para consolo nosso, acrescenta Vós, advogada dos pecadores, rogai por nós, intercedei por nós. É assim que a Igreja nos ensina a recorrer à Santíssima Virgem. Canta o privilégio único da Imaculada Conceição, louva em Maria a criatura mais formosa, mais perfeita saída das mãos divinas, e logo implora a materna proteção da Virgem, sob o título de todos o mais belo e consolador para nós, pobres mortais. Maria, sempre que envolveu à terra seus olhares de mãe, em Lourdes, como nas aparições da Medalha Milagrosa, em Salete, em Fátima, sempre se manifestou solícita e carinhosa para com os seus filhos, os pobres pecadores. Ela, na Gruta Maravilhosa de Massavil, antes de se dar a conhecer, eu sou a Imaculada Conceição, pede à inocente Bernadette orações pelos pecadores, penitência pelos pecadores. Oh, sois na verdade toda bela, oh Maria Imaculada e cheia de misericórdia.